E ae Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque É só fuga de meiotão, na pista vem pra ninguém Pega, peito bonde, vem pra nós, caralho Rebolando então vem, rebolando então vai Jogando a bunda vem, jogando a bunda vai E desse jeito se acaba a meme na treinada Baladeira safada, bebe catuaba Chega arrumada, volta pra casa toda largada É madrugada, ela não quer saber de nada Rebolando então vem, rebolando então vai E desse jeito tu me satisfaz Jogando a bunda vem, jogando a bunda vai E desse jeito tu me satisfaz DJ Rafa tá tocando Rebolando então vem, rebolando então vai Jogando a bunda vem, jogando a bunda vai E desse jeito se acaba a meme na treinada Baladeira safada, bebe catuaba Chega arrumada, volta pra casa toda largada É madrugada, ela não quer saber de nada Rebolando então vem, rebolando então vai E desse jeito tu me satisfaz Jogando a bunda vem, jogando a bunda vai E desse jeito tu me satisfaz Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original